Estamos aqui com a minha família de herbívoros, estou com o Anquilosauro, um Diablo Ceratops e um Galimimus aqui do nosso lado. Lá na frente eu já tô vendo uma carcaça, então a gente vai ter que ter cuidado agora com a nossa migração. Possivelmente podemos ser atacados por carnívoros que estão aqui ao redor, eu não sei, não faço ideia. Mas vamos avançando aqui cautelosamente, passo a passo, observando sempre ao redor para ver se a gente não irá ser atacado por qualquer criatura. O bom é que a gente tem aqui o Diablo Ceratops, por exemplo, que pode proteger a gente. E tem aquela carcassinha ali, eu não tô vendo nenhum carnívoro em volta, então de repente o carnívoro que for atacar a gente, se visualizar a carcaça, ele pode ir ali nela e aí não vai atacar a gente, né? Seguindo a lógica, claro. E vamos indo aqui então, correndo, toda velocidade, vambora. Acelerando. O bom é que eles me esperam aqui, né? Que legal. E o Anquilosauro foi com a minha carcaça lá, ó. Cheguei aqui na carcaça. Ah, é a carcaça de um Carnotauro, um Carnotauro adulto. Ele caiu aqui na beirada da praia. E ali tô vendo o Austro-Raptor, ao qual o Diablo Ceratops já tava ameaçando. Aí, boa, me protege. Isso aí. Vou dar uns gritos aqui. Olha o Austra, véi. Olha o Austra. Ai, ai, ai. Socorro, socorro, socorro. Olha o Austra. Olha o Austra toda volta. Me ajuda aqui, pô. Sem problema. Nobre Cavaleiro. Aí. Eita, nossa, galera. Socorro, Austro-Raptor. Vou correr aqui pro Anquilosauro, que é mais seguro. Aí, pronto. Tô embaixo dele aqui. Beleza. Ó, o Austro-Raptor foi embora agora. Caraca. Cadê a carcaça do Carnotauro? Nossa. O Austro-Raptor devorou a carcaça do Carnotauro e foi embora. Beleza. Pelo menos ele não tá agora com a barriga vazia. Maravilha, né? Maravilha. Eita. Aquela carcaça gigante do Carnotauro, o cara devorou por completo. Tava com fome, hein, cara? Tava com fome. Agora vamos correndo aqui pro meio da floresta pra se esconder um pouquinho e recuperar. Vou dar uns gritos aqui pra nossa manada. Vamos ver se eles irão se juntar pra gente, né, decidir pra onde a gente vai ir. Tô aqui junto com o Galimimos agora. O Galimimos Trollador. Vou dar uns gritinhos. Tá, o Diabo Ceratops tá ali do outro lado, ok. Aí, tô chegando a moitinha já. Aí, chegamos. Eu acho que eu vou ficar deitado aqui, ó. É bom. Pronto, ficar aqui descansando. Ih, opa, cadê a galera? Sumiu! Ih, opa. Me deixaram aqui? O pessoal me deixou aqui. Não, pra onde eles foram? Vou correr. Nossa, estão indo embora. Estão me deixando pra trás? É, não me deixem pra trás, eu. Acabei de escutar Alossauro. Aqui do... Ó, de novo. Aqui na frente. Ai, ai, ai. Agora eu só tô aqui com o Galimimos Trollador. Então... A gente, infelizmente... Tá completamente seguro, eu sei. Capaz, galera. Não sei se o Galimimos Trollador aqui tem habilidade suficiente para lutar contra um Alossauro. Eu espero que ele tenha. E se o Alossauro achar a gente, né, e quiser caçar? Pode ser que ele nem queira. Tipo que nem aquele Austro-Raptor que tentou dar uma tenteada, mas... No final das contas, a gente botou ele pra correr, né? Me ajuda aqui, pô. Aham. O problema é que se o Alossauro quiser atacar a gente, né, vai ter isso. Ele vai conseguir, eu acho. Tudo depende do Galimimos Trollador. O resto do pessoal foi embora e deixou a gente? Ei, beleza. É assim, né, galera? Vamos correndo aqui agora. Vou ir pro meio do mato. Devorar ali umas plantinhas. E o Galimimos... Não, Galimimos, não faz. Não me deixa pra trás, sério. Não me deixa pra trás, cara. Doze segundos depois... Ah, Tiranossauro Rex. Sério isso? Agora que eu me perdi da minha manada, o Galimimos saiu correndo e não consegui encontrar mais ele. Que bom que eles me esperam aqui, né? Que legal. Eu já tô ficando cansado demais pra correr. E ainda a minha fome ali tá descendo. E agora eu tenho que tirar o Salo Rex aqui. Ei, beleza. Só melhora. Só melhora. Não poderia ficar pior. O que eu vou fazer agora é deitar ali embaixo de uma árvore e esperar ficar de dia. É a única coisa que eu tenho pra fazer agora. Acho que eu vou ficar aqui no meio dessas pedras, que é o local seguro. Bem aqui, ó. Ficar bem aqui agora descansando. Deitadinho e escondido. O Alossauro parou de gritar. Talvez ele tenha sido devorado pelo Tiranossauro Rex. É, né? Pelo menos um carnívoro a menos. Olha isso, velho. Por favor, não faça nada comigo. Só tô de passagem. Só tô de passagem. O Tiranossauro Rex conseguiu me encontrar no meio do caminho. Vamos dar amizadezinha pra ele. Tá, ele passou aqui. Beleza. Tem um Anquilossauro gritando aqui atrás. Será que é o mesmo Anquilossauro que tava na minha manada? Não sei. Beleza, o Tiranossauro Rex passou. Eu acho que era esse Rex que tava gritando de fundo. Mas talvez pode ser que seja outro Rex. Pode ser que tenha mais de um Rex. E agora escutei de Lofossauro aqui na direita. Vou aqui pra esquerda. Claro, né? Tem que se afastar o máximo possível. Ih, Tiranossauro Rex lá em posição de bote. Eu acho que ele vai caçar o Anquilossauro. Coitado do Anquilossauro, velho. Tadinho do Anki. Eu vou sair correndo. Senão vai sobrar pra mim. Já tá ficando de dia agora. Eu ainda tô com um pouquinho de fome. E eu preciso urgentemente encontrar o local aqui pra eu me alimentar. Mas vambora. Vamos seguir reto aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, não. Vou ter que utilizar o faro daqui a pouco. Tá, eu vou entrar ali no meio do mato. O problema é que a gente ainda é muito filhote pra utilizar o faro. Então... Né? Vamos ter que ir na raça procurar alimento. Vai ser difícil, mas bora lá. Eu tenho que cuidar também os Lofossauros que gritaram aqui pro lado. Tá passando um Carnotauro aqui, ó. Ali. Ele não me viu. Ainda bem. Vou me levantar já pra poder me afastar. Vamos correr pra cá. Ele passou por aqui, ó. E eu acho que vai começar a chover agora. Mas não tem problema, porque eu não consigo cheirar mesmo. Não consigo utilizar o faro. Aí, velho. Olha ali, sucumimo. Ah, sucumimo, sucumimo. Alê! Sucumimo, sucumimo. Corre, corre, corre. Corre. Ele tá ali, ó. Ele vai pegar, eu acho, o Carnotauro que tá no meio do mato. Ih, coitado do Carnotauro ali. Não, vai pegar ele. Tá tentando pegar. Eu vou me afastar aqui, velho. Sério. Adrenalina, mil. Ali, ele agachadinho. Já mandou ali uns grunhidos pro Carnotauro. Eu acho que mordeu ele. Vambora, corre. Tá perigosíssimo aqui. O problema é que eu não consegui nem me recuperar direito. Olha o bicho do meu lado. Foi uma péssima ideia. Vim pra cá, mas é onde eu sabia que tinha comida. E também tem um laguinho. O problema é que, né, eu não tô encontrando mais nada aqui. Caraca, vamos sair. Vamos pro meio do mato e, sei lá, galera. Tenho a sorte aí de encontrar uma moita. Alguma coisa. Deixa eu ver como é que tá por aqui, ó. É, aparentemente só tem aquele sucumimo mesmo. Que tá ali deitado até, ó. E agora acabou de aparecer um dilofossauro ali. Caraca, passou correndo. Vambora. Vamos seguir nosso caminho aqui. Dá no pé, jacaré. Caraca, galera. Consegui encontrar aqui, ó. No meio do mato, alimento. Oh, maravilha. Eu achei que não iria conseguir encontrar comida, mas conseguimos aqui. Na verdade, a gente foi bem persistente, né? A gente fez uma migração épica de lá da praia, junto com outros herbívoros. E agora chegamos no então alimento que a gente precisa muito. Perfeito. Agora só resta descansar. E é isso aí, né, galera? Descansar e tentar crescer. Tirando o Saurorrex, gritando direto, provavelmente, pros outros carnívoros que estão pra lá. Eu vou vir aqui mais pro meio do mato. Agora que tem comida aqui e água ali embaixo, a gente pode tomar água, voltar aqui, se alimentar. E tá suave. Eu também posso me afastar daqui a pouquinho pra outro local que tenha menos carnívoros, não sei. E eu acho que eu acabei de ver um bicho passando ali, ó. Gigantossauro. Nossa, tá cruzando ali. Cheio de predadores aqui em volta. É tensão atrás de tensão. Perigo atrás de perigo. Muito sinistro. Eu acho que escutei herreira também, ameaçando. Cara, quanto carnívoro aqui, véi. Quanto carnívoro. Eu acho que não é uma boa ideia não a gente ficar. Sério mesmo. Vou ficar aqui no meio do mato só pra descansar e depois sair. Aqui, eu acho que tá bom. Tá em um bom lugar. Mais ou menos. Mas bom, galera. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Grande abraço a todos vocês. Eu vou correndo aqui mais pra cima, pra ver se consigo me afastar. Vambora, né? Saí correndo. Mas valeu a todos. Muito obrigado. Não esqueça de deixar o seu likezão e também ativar o sininho, pra receber as notificações dos próximos vídeos, que é muito importante. Eu repito isso sempre, porque realmente é muito importante. E agora a gente conseguiu se afastar aqui. E temos um final feliz, né? Continuamos vivos, depois de enfrentar várias criaturas ao decorrer da nossa migração. Demos de cara com o Austro Raptor, o Sucumimo e também o Tirano Sororrex. Mas continuamos aqui, firme e forte, vivos. Valeu, então. Até mais e tchau. Fui. Vou descansar embaixo dessa pedra aqui. Bem do lado. Pronto. Aqui, novamente, descansar. A gente anda e deita, né? Basicamente isso. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho